E eu pensei, cara, eu posso mudar o meu comportamento, posso mudar a minha atitude diante das dificuldades, eu posso parar de ter medo das pessoas, eu posso parar de ter medo dos confrontos, sabe? Até hoje, cara, você vê adultos que simplesmente paralisam na hora de um confronto. O cara pode falar, eu faço, eu aconteço e tal, o confronto aparece e o cara petrifica, não sabe agir, entende? Muitos, muitos adultos, talvez a maioria, e é uma questão comportamental, entende? Então, você precisa conhecer você mesmo para saber como você vai se comportar diante do outro. Do outro pode ser uma pessoa, pode ser simplesmente um problema, uma catástrofe, uma tragédia, uma doença, sei lá, qualquer coisa. As coisas que te fogem do controle, que você não escolheu, mas se apresentou para você, entende? Esse é o desenvolvimento. E eu comecei a ver, cara, é dessa forma que eu vou. Então, nessa época também eu comecei a ouvir música, só que eu não ouvia a melodia das músicas. Eu ouvia as letras das músicas, porque quando eu comecei o processo de desenvolvimento, eu comecei a ler sobre tudo. E uma das coisas que mais me encantou era a poesia. E eu adorava ler as entrelinhas dos poemas, sabe? E não ler o que a frase está dizendo, mas o que ela quer dizer. Sim, o sentimento. Olhar através, olhar além de novo. E aí comecei a procurar autores, compositores, que fizeram músicas falando nas entrelinhas. E um deles, que eu amo, sou fã mesmo, é o Antônio Carlos Belchior, que morreu acho que faz uns três anos aí. E eu vi uma entrevista dele no programa da Leda Nigel, que era o Sem Censura. E ela foi apresentar ele e falou, cara, você, não lembro, ele era advogado, ele tinha acho que duas ou três faculdades, não lembro as profissões. E ele era escritor, pintor, compositor, cantor e sei lá, um monte de coisa. E artista plástico, ele tinha escultura, pintura, um monte de coisa. E assim, com tantas habilidades, você escolheu cantar. Aí ele olha para ela assim, com uma cara bem sarcástica, ele fala assim, Leda, veja bem, com a inteligência que eu tenho, eu sempre soube que eu podia ser muito bem sucedido em qualquer profissão, mas eu escolhi cantar. Cara, quando eu vi aquilo ali, aquilo ali reestruturou a minha percepção da existência. Eu descobri que eu não queria ser o melhor em alguma coisa, mas eu queria ser bom em tudo. E aí tudo aquilo que se opõe a mim, as minhas habilidades, o meu intelecto, a minha potência, eu ia para lá. Entende? Se eu me sentisse oprimido porque eu não podia correr, então eu ia correr. Se eu me sentisse oprimido porque eu não podia cantar, então eu ia cantar. Sabe? Tudo. E aí eu não precisava ser o melhor corredor, o melhor cantor, sabe? Mas eu tinha que conseguir fazer. E aí com isso, cara, só que isso acontece uma reprogramação mental, que isso, quando você vai ler sobre neurofisiologia, é um negócio que fica muito explícito, como você é capaz de irrigar novos campos mentais. Porque assim, a gente tem as conexões sinápticas, que são as chaves, as fechadurinhas, e elas estão aqui. Isso aqui é o que você está configurado para fazer. Cada vez que você se coloca diante de uma experiência diferente, essas fechaduras se abrem e elas fazem novas conexões. E dessa forma você vai irrigando cada vez mais campos. Na verdade, você vai ficando mais inteligente. Você vai acionando mais áreas cerebrais e vai desenvolvendo habilidades que você não sabia. Por exemplo, todo mundo já viu que o cara perde um sentido, sei lá, o cara ficou surdo, então a visão dele melhora, perdeu a visão, a audição melhora, essas coisas assim. Cada vez que você perde uma habilidade, por qualquer que seja um motivo, você desenvolve outra e fica mais aguçado. Mas a sacada é que você não precisa esperar perder para poder desenvolver. Sim. E aí o que eu escolhi fazer é provocar. Então tudo aquilo que eu era ruim ou que eu não tinha uma grande desenvoltura, é para lá que eu ia. Igual, por exemplo, falar em público. Para mim sempre foi terrível falar em público. Eu morria de medo, vergonha das pessoas. Eu podia saber tudo o que tinha que dizer, mas eu colava, travava. Cara, se eu preciso falar com pessoas, eu vou falar com pessoas. Primeiro eu cheguei a trabalhar de modelo vivo, eu ficava em cima de um palquinho assim, fazendo posições congelado uma hora e meia para as pessoas me desenharem. E aí já perdia toda a inibição, né? Então normalmente eram 30 mulheres em volta de você te olhando e vinham de perto para olhar os detalhes. E você ali, eu pensei, cara, bom, vergonha da minha imagem, eu não tenho mais. Aí depois... Isso era onde? Na FURB e no Senai eu fiz isso. Nossa, porra. Durante sete anos eu fiquei fazendo isso, cara. Era bem bizarro. Cara, e tipo, chegou a ter nu ou não? Não, não, nunca teve. É que a galera tinha muito pudor, assim, né? Eu queria que tivesse, porque o salário era bem melhor. E tu ia se desafiar mais ainda, né? É, sim. Mas, né, não faz muita diferença. Não rolou convite. É, não. Porque as pessoas se sentem muito... Era engraçado que as pessoas ficam mais envergonhadas quando elas te veem seguro do que você poderia se ver, entende? É verdade. Quanto mais seguro você fica, mais as pessoas se sentem intimidadas. Quanto mais inseguro, mais a vontade as pessoas ficam, entende? É como se... Porque as pessoas, embora elas não devessem ser assim, mas elas se sentem meio presa e predadora, né? Sim, exato. Se tu não tá atacando, tu tá tendo que se defender e aí aquele que seria um potencial... Uma potencial presa é um predador, né? Exato. E isso é um instinto primitivo que a gente tem consciência desse comportamento e que esse comportamento não traz evolução nenhuma e que não é necessário mais esse tipo de comportamento, mas ainda assim... Por quê? Porque as pessoas não estão acordadas o tempo inteiro. Elas estão no piloto automático a maior parte do tempo. E quando você tá no piloto automático, você não é um ser agente, você é um ser reagente. Então, você não escolhe como vai agir. Você simplesmente reage. Entende? Um exemplo é o trânsito, né? Tipo, o cara te mete um buzinácio, tu vai lá e mete outro. Ou mostra o dedo e tal. O cara foi estúpido, tu vai ser estúpido também. Parabéns, parceiro. Sabe? Falo, cara, a gente não deve cultivar estupidez, cara. A gente deve propagar sabedoria e harmonia. E não a estupidez. Estupidez já tem bastante, cara. Tem que botar um inseticida nessa estupidez.